O que é o WCM? É uma metodologia adaptada ao ocidente, mas por que ela mudou? Então, segundo alguns estudiosos, ela teve essa mudança porque no ocidente não tem a cultura que tem lá no Japão. Então as pessoas precisam, porque precisam de métodos, de regras e aí elas foram sendo aperfeiçoadas. E para introduzir na Europa, Estados Unidos, começou primeiro na Itália, com a Fiat, aí começaram a introduzir metodologias, metodologias, ferramentas para adaptar ao nosso ocidente. E na realidade isso aí é baseado na Lean Thinking, que a Lean Thinking é uma filosofia, de um pensamento enxuto lá. Então é uma cultura organizacional. E para nós aqui ela teve que ser um pouco adaptada justamente por causa da cultura. Bom, o WCM trabalha com dez pilares gerenciais e dez pilares técnicos, mas os dez pilares técnicos, salvo o meu conhecimento atual, ele não é mais dez. Eles são, basicamente eles são treze pilares técnicos. Isso porque nós temos três pilares técnicos que eles se subdividem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a manutenção autônoma. A manutenção autônoma tem lá também o posto de trabalho. Mas não é um pilar só? Não. Não é porque ele é considerado dois pilares. Tanto que ele pode ter dois líderes tomando conta, um de um, outro de outro. Por isso que no conjunto eles chamam de atividades, né? Como também temos lá a gestão preventiva de equipamentos. Só que é de equipamentos e de produtos. Aí eu vou perguntar para o meu amigo Fauzi aí, você trabalha com a gestão preventiva de equipamentos? Você como um cara da área de manutenção, você vai trabalhar também com a gestão preventiva de produtos? Provavelmente não. Então ele também acaba sendo dois pilares. Então aí a gente já tem doze. Não é dez. E por último, meio ambiente e energia. Hoje nós temos dez pilares técnicos que na realidade eles se transformam em treze. Ele falou, isso pode mudar. Pode ser que daqui para frente resolvam tirar um pilar e juntar com outro. Como eu falei, as metodologias, elas não são engessadas. Como as normas que a gente tem, as NBRs, a ISO, você vê, todas elas vão se aperfeiçoando. Por isso que a gente sempre tem que ficar atento e ficar de olho para a gente sempre estar atualizado. Então vamos falar, por exemplo, dos pilares gerenciais. Então quando a gente fala dos pilares gerenciais, ele não tem, basicamente, ele não tem um líder para cada pilar. Ele tem lá, como eu gosto de falar em inglês, eles têm um plant manager. Eles têm um gestor da planta, um gestor único que vai tomar conta dessa, desses, desses pilares para poder fazer toda a implementação do programa. E tem os pilares técnicos. Aí sim, todos os pilares técnicos têm o comando de um gestor único, né? De um líder. A gente chama de líder. Nós temos lá o pilar de segurança. Então, trivial, ele vai estabelecer lá padrões 100% seguros, vai fazer a análise de todos os tipos de acidentes e incidentes que já ocorreram na planta, vai saber o que precisa ser melhorado, o que precisa ser modificado para que eles não aconteçam e sempre buscando o zero acidente. Isso é o óbvio. Temos lá o pilar do desdoblamento de custos. Esse é um pilar estratégico, é o único pilar técnico que trabalha juntamente com os pilares gerenciais, quando você vai implementar a metodologia na empresa. Então, o que esse pilar vai fazer? Ele vai investigar todas as perdas e desperdícios da empresa e vai colocar valores nisso aí. Então, eu quero saber, se essas perdas são tais, o que eu estou perdendo por causa dessas perdas? Ele vai ter que colocar valores. Para isso, eles usam lá aquela matriz, matriz A. Na realidade, ele vai de A até F, essa matriz, né? É uma matriz que ele vai identificar, entender, dar valor, procurar métodos para eliminar aquela perda, vai ver o custo-benefício, lógico, e por último, o plano para implementar as melhorias para eliminar isso. Então, como a gente pode ver, esse pilar, ele é extremamente estratégico. Você pode ver que esses itens que eu destaquei aqui, que basicamente é trabalhar no desenvolvimento dos pilares gerenciais, trazendo todas as informações necessárias. Aí a gente começa lá com a alta direção, igual a metodologia TPM. A alta direção tem que querer, depois ela tem que entender se ela tem recursos e tempo, e começar todas essas fases de implementação. Logicamente, normalmente, com uma consultoria externa, né? Para ajudar em todo esse plano de implementação. Uma das fases importantes, né? Essa implementação é a elaboração da matriz C, Q, A e S. Essa é a base da implementação da metodologia WCM, onde eu sei lá, é o que eu falei agora atrás aqui, sobre a identificação das perdas, doa quem doer, mas ela precisa saber aonde que ela está perdendo dinheiro. A matriz QA, que aí já fala da qualidade assegurada, né? Que essa matriz QA, ela trabalha para garantir qualidade em todo o processo, desde o início até o fim. E tem a matriz S, que é uma das, como falou ontem o nosso amigo Itiel lá, né? Nada que você fizer vai valer a pena se não tiver segurança. Então, essa matriz vai ajudar a identificar oportunidades de melhorias em todo o processo de segurança, né? Aí, lógico, a definição dos indicadores, né? Então, quais indicadores o pessoal vai julgar necessário para fazer o acompanhamento dessa implantação, dos resultados. Mas, para você ver, tudo deve ter uma sequência lógica, tá? Eu coloquei os itens aí, pessoal, até peço perdão para vocês. Pode estar algumas alterações de sequência, quem vem primeiro, quem vem depois. Mas, isso é colocado depois num planejamento estratégico lá, porque tem itens que vai ter que caminhar junto. Tem itens que vai, só entra um item quando um outro já entrou. Então, não é tão simples assim. Mas, eu coloquei aqui, mas não está exatamente numa ordem que deveria estar. Aqui, tanto na metodologia TPM como no WCM, não tem, não tem, o meu pilar está fazendo tudo direitinho, o seu, o seu, tudo bem, não estou nem aí. De jeito, maneira, cara. Os pilares andam juntos, de mãos dadas. Você vê, tem a melhoria focada, né? Melhoria focada, ela vai usar algumas ferramentas para procurar melhorar os processos. E ela vai depender de quem? Ela vai procurar saber lá do desdobramento de custos. Onde que estão as maiores perdas? Pô, já tem que fazer melhoria naquela área lá. Cara, a interação entre os pilares é fundamental. Por isso que é uma questão cultural. Todas as pessoas na empresa, basicamente, elas vão fazer parte disso. Aí que entra a gestão. A gestão de cada área, independente de quem é o líder. Por exemplo, eu sou o gestor da manutenção. O Fauzi é o líder do pilar lá da manutenção profissional. Cara, eu vou dar total assistência para ele. E eu vou fazer com que a minha equipe trabalhe junto com ele. Para ele desenvolver todos os passos que a gente precisa desenvolver dentro do pilar. Junto lá com a manutenção autônoma, que são extremamente ligados. E junto lá com a educação e treinamento, que eu vou precisar melhorar a performance do meu pessoal. Vou ter que entender a dificuldade deles. Então, essa integração entre as pessoas, ser multidisciplinar, como você falou. Até eu vou, mais para frente, eu vou falar sobre isso. É fundamental. Para isso, a empresa tem que estar bem engajada. E aquele, como falam, é top down. Começa lá em cima, tem que vir. Lá de cima, tem que vir para baixo. Se não vir, lá de cima não vai rolar, cara. Aí, a gente tem aqui a evolução do WCM. Quer dizer, a gente vai ter aquela linha do tempo, como eu falei para vocês. Às vezes, as ordens lá não estão bacanas, não estão ideais. Algum especialista do WCM pode estar. Ah, mas o cara falou aqui, mas aquilo lá é primeiro, isso aí vem depois. Então, tem essa linha do tempo, da evolução do TPM. Então, são os caminhos. Principalmente os pilares técnicos. São os caminhos que cada pilar vai percorrer. Aí, a gente tem aqui depois a estruturação dos pilares. Então, a gente vai começar a formar os pilares. Quem vai compor cada pilar, isso vai ser decidido nos pilares técnicos. Obviamente, vai ser decidido lá pelas áreas, pelas áreas que envolvem cada pilar. E depois, a aplicação dos pilares técnicos de fato. Quer dizer, começar a botar a mão na massa e começar a trabalhar.